Eu nasci na região metropolitana oeste de São Paulo, na cidade de Caracuíba, e bem cedo fui morar em Santana de Panaíba. Lá, pela primeira vez, ainda jovem, fui candidato a vereador e eleito o vereador mais votado da história de Santana, reeleito um dos mais votados do Brasil, fui presidente da Câmara, e aí então ganhei a eleição para prefeito e fui o prefeito mais votado da história de Santana de Panaíba, reeleito com mais votos ainda, e ao longo, após a minha reeleição, logo no final do meu primeiro mandato, eu ganhei o meu primeiro título, assim, dizendo a nível nacional. Eu fui eleito o segundo melhor prefeito do Brasil pelo Conselho Federal de Administração. Naquela época, até assim, ainda jovem, aprendendo, eu falei assim, será que isso está certo mesmo? Aí, em 2019, fui eleito o melhor prefeito do Brasil, pelo Índice Feijã, nas cidades acima de 100 mil habitantes, e isso deu, assim, uma validação tão grande do processo, do trabalho, das políticas públicas, do método de gestão que nós criamos ali, com uma equipe muito boa, e em 2020 foi a mesma coisa, tanto a melhor gestão, como a melhor sustentabilidade fiscal do Brasil, a melhor. Aí, em 2021, com os dados de 2020, que eu já tinha saído da prefeitura, ganhamos cidades excelentes da rede de bandeirantes de televisão. Olha só, Alexandra, ali, nós ganhamos Paulista, a cidade, que é eficiência fiscal, gestão e transparência, e ganhamos o Brasil. O que que isso impacta? Isso é muito favorável, mas o que mais me impactou, além de ter exercido cargos como presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo, que congrega as 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, a capital, 24 milhões de habitantes. Eu fui, enquanto presidente, que fiz o PDUI, em conjunto com todas as cidades, que era o plano de desenvolvimento urbano integrado, onde eu pude apreciar questões hídricas, questões de saneamento básico, de transporte público coletivo, de mobilidade urbana, de zoneamentos de toda a região metropolitana de São Paulo, da reindustrialização. Mas, quando eu saí da prefeitura, saí com quase 90% de aprovação da minha cidade. Eu acho que isso foi o que mais me validou. E saí para a televisão, saí para a rede de TV e fui fazer um programa que era uma mensagem de transformação, de prosperidade para o Brasil, que era o programa Brasil que faz, que tratava-se de empreendedorismo. Então, a gente levava, assim, e mostrava para as pessoas que era possível. Pessoas que saíram de condições muito inferiores e chegaram lá. Então, essa mensagem, fiquei quase dois anos competindo com gigantes aí e falando de uma oportunidade tão rica de transformação social para o país. Plano número um, retomada econômica. Eu nunca vi a fome de tão perto. O estado de São Paulo tem seis milhões de pessoas passando fome. Quando a gente era criança, falava da fome no Nordeste e a gente via e falava, pô, mas fome? Não sabia. Hoje a fome está em São Paulo. Eu passei na Avenida 9 de Julho. Julho tem gente debaixo do viaduto. Eu nunca vi isso em Jundiaí na história. Eu nunca vi. Então, a situação é muito grave. A situação é muito grave. Precisamos combater a miséria. E como? Eu fiz um projeto em Santana de Parnaíba, uma política pública que foi premiada, que é o projeto Crescer, que é resgate, levar todos para a linha da dignidade. Olha, a gente pode aceitar pobreza. Pobreza é um elemento para a gente vencer na vida. Eu já fui muito pobre, mas miséria de jeito nenhum. E ainda mais com um estado como São Paulo. 54 bilhões de excesso de arrecadação e gente morrendo de fome nas ruas. Isso é indignante, é intolerável uma situação dessa. E o que eu quero fazer? Bem rápido. Uma frente de trabalho, 200 mil pessoas que estão inscritas no Cade Único e estão um, dois, três anos sem conseguir uma recolocação no mercado, portanto, num total desalento. E a gente trazê-las para o estado, para as prefeituras, para as autarquias, da dignidade, recapacitá-las e depois de um ano reinserí-las no mercado de trabalho. Mas isso nos primeiros dias. Iniciar ao mesmo tempo com o processo, Alexandra, de uma oportunidade para o primeiro emprego. O estado de São Paulo sem oportunidade nenhuma para a juventude. Então eu quero já iniciar os primeiros dias como governador com 100 mil vagas de estágios para o aluno na região metropolitana de Jundiaí. Nós temos 39 colégios do estado. Veja bem, para dar oportunidade para o aluno da periferia ter uma inserção no mercado de trabalho e a bolsa dele movimentar a economia, ele ter uma aspiração, um espelhamento e assim vai. E o terceiro lugar, o estado passa com esse superávit, com esse excesso, com o caixa cheio de 54 bilhões de reais e você aqui quebrou em Jundiaí. Você, empreendedor, quebrou, não teve crédito, restaurante, equipe de eventos, imprensa, um monte de coisas tiveram dificuldades substanciais. E quando você quebra, milhares de portas de empregos são fechadas. E o estado não fez nada para isso. Com duas agências financeiras, que é o Banco do Povo e o Desenvolve-ECP, e nada fez. E o que eu farei? O maior programa de empreendedorismo do estado de São Paulo. Capastando empreendedores e um programa especial para a mulher empreendedora. Cuidar da mulher, cuidar da família. E outra, tirar a dependência econômica das mulheres para que elas possam buscar os seus espaços, seus rendimentos e não fiquem escravas de humilhação, de tortura, de agressões. Então, eu vou fazer o maior programa de empreendedorismo feminino do Brasil, aqui em São Paulo. E as mulheres são muito habilidosas, não é porque você está aqui, mas tem características especiais de administração, habilidade para falar, habilidade em vendas, capricho. Falta o quê? Capital de giro. É o crédito que o Banco do Povo não entrega, não faz em São Paulo, mas no meu governo vai ser número um. E para os empreendedores, da mesma forma. 70% dos empregos de São Paulo são oriundos das pequenas e médias dos micros e pequenos empresários. Justamente você, empreendedor. Então, eu preciso estimular o crédito. E o Desenvolve SP, fazer o processo de reindustrialização. Olha, Jundiaí, várias empresas fechando, tem um processo de reindustrialização que a gente precisa ofertar o crédito para não quebrarem essas indústrias. É muito importante. Esse é o projeto econômico, que a gente vai estimular, gerar emprego, combater a miséria e dar oportunidade. Mas também tem a questão da saúde. Eu quero ser governador para nunca mais faltar remédios em São Paulo. Eu não aguento mais ir nas cidades. Todo lugar que eu vou, farmácia faltando remédio. Farmácia pública. Isso não pode. Vou fazer um sistema de ata, comprar, compra coletiva, coletiva, comprar toda a produção. Mas a gente vai ter remédios em São Paulo. E sabe, eu fiz um sistema de gestão que está no meu livro, no Governo 360, que tem uma coisa que é a excelência da gestão. Central de controle de indicadores. E eu quero colocar os 120 hospitais do Estado de São Paulo conectados à central, que eu vou implementar lá no Palácio do Governo, do lado do meu gabinete. E eu vou colocar gestores hospitalares acompanhando todos os hospitais. Hospital Regional de Jundiaí. Lá. Qual é a demanda? Qual é a fila? Qual é a linha do diagnóstico? Diagnóstico de imagem? Perda primária? Absenteísmo? Resolutividade dos processos? Falta de recursos? Compra de insumos? Medicamentos? Ou seja, num clique, eu vou ter o hospital inteiro. E vou saber o que está acontecendo e vamos tomar as medidas corretivas imediatamente. Isso é gestão. Nós vamos revolucionar. Nunca mais pessoas vão morrer nas filas. Isso não pode. E com dinheiro, o pior de tudo é que o Estado falha com os cofres cheios. 54 bilhões de reais. E tem outra frente que é a motivação também da minha carreira pública, que é a educação. O Ciro Gomes fez a melhor educação do Brasil no Ceará. Ah, eu quero fazer aqui a melhor educação do Brasil. Não pode transformar. Outro ponto, de novo, que cuida da família. Não pode faltar vagas de creche. Creche e ensino infantil será de excelência. Serão de excelência no meu governo no Estado de São Paulo. Eu fui prefeito. Eu sei cuidar do povo. Eu sei onde estão as dores. Então, como que você vai dar oportunidade para a família prosperar, se a mulher não pode trabalhar porque não tem vaga de creche? Isso é uma realidade no Estado de São Paulo. Então, nós vamos ofertar isso. Fazer um diagnóstico do ensino fundamental. Fazer o reforço. Recuperar. Implementar a dignidade do ambiente público nas escolas. Começa com um bom telhado, para não ter vazamentos. Iluminação de LED. Cortinas. Ventiladores. Lousas boas. Banheiros. Não se assuste. Banheiros com portas. Dignidade. Dignidade no ambiente escolar. Eu fui prefeito. Eu almoçava oito anos a merenda escolar. Eu validava o que os nossos alunos comiam. Sabe? Então, a merenda é número um. É o motor que faz andar a educação. E somado a isso, a valorização dos professores. Que precisa ser com respeito. A mesa do diálogo. Compartilhar. Eu não quero professor inimigo do Estado. De jeito nenhum. Quero professor pertencente ao processo de educação. Música 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 Tchau, tchau.